Música União e afetividade. Essas palavras definem a essência do Centro de Apoio à Criança com Câncer de Santa Maria. Há 16 anos a entidade auxilia crianças e adolescentes com câncer. O centro foi fundado em 19 de março de 1996, por um grupo de pessoas, de senhoras, que sabendo das necessidades das pessoas que vinham a Santa Maria para tratar seus filhos, não tinham como custear as despesas. Então veio a ideia de fundarmos o Centro de Apoio. E aí começou a nossa batalha e, como sempre, a gente acreditou que íamos conseguir, como conseguimos, graças a Deus. E estamos nessa batalha há 16 anos, né? Primeiro construímos um projeto de 480 metros de área construída, depois construímos a ala de isolamento de mais 180 metros, e depois, por último, então, a área aqui contígua, que conseguimos que o ex-prefeito desapropiasse e nos repassasse para nós construirmos o playground. E como que funciona essa ligação entre o centro e o USMI? Bom, a nossa ligação é muito forte, né? Porque o centro de apoio só atende crianças que são assistidas pelo hospital universitário, né? As crianças são encaminhadas para cá com seus acompanhantes e aqui permanecem o tempo que for necessário durante o tratamento, né? No dia 20 de março, uma nova diretoria assumiu o centro. Antes da cerimônia, os presentes assistiram a uma missa que celebrou os 16 anos da entidade. Eu fiz um estágio curricular de serviço social por um período de um ano aqui, que eu fiz um trabalho direto com as mães, né? Com as mães das crianças abrigadas, no caso, porque a grande maioria é a mãe que vem, né? Então, eu fiz esse trabalho e é um trabalho já de mais de um ano que eu tenho aqui na casa. E quais são, assim, os seus objetivos, as suas metas como presidente? Olha, eu acredito assim, ó. Nós temos o CAC, que é uma entidade que tem uma história, uma trajetória muito séria, de muita responsabilidade. E a verdade é que o meu objetivo é dividir, né? Somar com essa diretoria, que já vem há um tempo, para que as coisas aconteçam. Porque o CAC, a sintonia dele é a parceria, a comunidade, né? E nós pretendemos continuar nesse trabalho, de tentar trazer o mais possível voluntariado e continuar um trabalho que realmente já vem sendo feito e que está sendo feito com muito sucesso. Até pouco tempo, o centro de apoio auxiliava somente pessoas de fora de Santa Maria. Agora, essa situação está sendo modificada. Há pouco tempo, nós abrimos essa questão justamente porque tem, por ter crianças e adolescentes, às vezes, que moram bem distante na periferia e tornando difícil a ida e vinda deles ao hospital. Então, nós abrimos essa exceção que, como toda regra, existe para, então, apoiarmos essas pessoas de Santa Maria. Mas a grande maioria é de fora de Santa Maria. O tio Jarson, como é chamado pelas crianças, é voluntário do centro há 10 anos e atua na área de recriação. Eu vim aqui, eu era companhia da minha mãe, né? A minha mãe faleceu, aí eu fiquei sem companhia, né? Aí, tudo mesmo, eu falei, vai lá, vai lá, eu entrei aqui. E um dia eu gostei das crianças, não saí mais. E como que é o seu trabalho com as crianças aqui? Ah, é bonito. Eles estão sempre me envolvendo em mim, eu pinto com eles, eu vou levar na pracinha. Eles estão bem em volta. E o senhor, então, é o voluntário mais antigo aqui do centro? Eu sou mais antigo, mas permanente. E o que significa para o senhor toda essa história? Ah, é muito amor, muito carinho que eu dou para elas, né? Uma gratidão, né? Eles chegam aqui, principalmente os guri, ficam uns 40 dias aqui sem casa, né? Então, eles sentem falta do pai. Então, eu sou o pai, sou o tio, sou o torneio. A Lígia tem um filho de apenas 10 anos e há um ano ele faz tratamento para leucemia. A mãe e o filho vieram de Santana do Livramento. Aqui, nós, principalmente, que somos de fora da cidade, é um apoio, assim, inexplicável. Porque, no caso, se nós viríamos da nossa cidade, nós não teríamos onde ficar. Aí, teríamos que pagar pensão, o custo seria muito alto. E aqui nós temos tudo. Temos cama, temos mesa, tem banho, tem tudo, tudo que é necessário, assim, de apoio nós temos aqui. As despesas do centro são bancadas através de doações, projetos e eventos. A gente só conta com o apoio da comunidade e os nossos projetos e eventos que realizamos, né? Então, é uma parte difícil de dizer, mas, felizmente, a gente tem contado sempre com o apoio da comunidade, que tem sido incansável conosco, sempre estendendo a mão, não só nos nossos projetos e eventos, como eu já falei, mas também para a manutenção da casa, com alimentos, com roupas e utensílios para o nosso brechó. Além de hospedar crianças, adolescentes e familiares, o Centro de Apoio à Criança com Câncer conta com a criatividade para arrecadar fundos. O brechó da entidade recebe doações de roupas, sapatos e acessórios e os vende por um preço acessível, dando prioridade para os familiares hospedados. Todos os produtos que vocês estão vendo, desde roupas que a gente tem na garagem também, são móveis que chegam, máquinas de lavar, tudo, tudo é doação. A gente faz uma classificação, né? E bota um preço razoável, um preço bom, e é revertido para casa. Então, qualquer pessoa pode doar. Chega aqui, doa. Muitas vezes, assim, são doações um pouco maiores, ou de um móvel, e a pessoa não tem como trazer. Aí, agenda com a secretária, e a gente tem a cômica da instituição, que ela vai lá e busca. O que eu tenho para dizer, assim, que não temos palavra para agradecer, não só a Deus, mas a comunidade, por esses 16 anos de caminhada, que temos tido muito sucesso. Felizmente, todos os nossos projetos são concluídos, realizados com sucesso, e a gente é incansável, assim, em agradecer esse apoio, porque, afinal de contas, como tu já falou, nós assistimos mais pessoas de fora do que o próprio Santa Maria. Mas o povo de Santa Maria é muito solidário, então a gente não tem palavras para agradecer, e só a eles a gente deve esse sucesso. Se você quiser ser voluntário do Centro de Apoio à Criança com Câncer, basta ir até o local. O centro fica na rua Erlid Almeida Lima, número 365, no bairro Camobi. Para doações, o telefone é 3226-4949.